Lá vai o carro Rastos neste solo brasileiro teu Cante uma música, velho cocão Para que todos lembrem sua tradição Minha boiada, deixe seu rastro Puxando forte o velho carro com seu casco Não é preciso usar o ferrão Por que ferir seu coração Puxando seus passos no compasso do cocão Vai meu carro velho, vai Você e eu somos mesmo quase iguais Por que tudo mudou, eu sei Choro a saudade do que foi e não volta mais Serras e vales Meu carro vai Atravessando entre campos e recuadas de barrais Meu carro cante pra mim uma canção E seu carreiro tem no peito um coração que dói A noite vai, o dia vem E longe escuta um rangido de cocão no além Cantarolando o carreiro se agita Suspendendo o braço grita Viva o nosso sertão Vai meu carro velho, vai Vai meu carro velho, vai Você e eu somos mesmo quase iguais Por que tudo mudou, eu sei Choro a saudade do que foi e não volta mais Choro a saudade do que foi e não volta mais Choro a saudade do que foi e não volta mais Choro a saudade do que foi e não volta mais Choro a saudade do que foi e não volta mais